Já conhece a fralda mais seca e mais suave para a pele do seu bebê? Apresentamos Pampers Premium Care, a fralda com proteção 5 estrelas. É a fralda mais suave e graças ao seu incrível sistema de absorção que distribui e retém melhor a umidade, é também a fralda mais seca, mantendo seu bebê protegido sem se importar se é menino ou menina. Pampers Premium Care também tem as exclusivas orelhinhas elásticas, mais suaves e flexíveis, que se esticam e ajustam aos movimentos do seu bebê. Além disso, foi feita com material ultra-respirável, que mantém a pele do seu bebê fresquinha. Uma fralda insuperável para que nada interrompa os descobrimentos do seu bebê. Experimente Pampers Premium Care, a fralda mais seca e mais suave.